De acordo com o delegado responsável pela operação, as investigações iniciaram há 45 dias depois que populares denunciaram que traficantes estavam agindo livremente nos bairros Novo Aleixo e Amazonino Mendes. Seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos durante a manhã desta quinta-feira. Quatro pessoas foram presas e um menor apreendido. Um dos envolvidos foi liberado pela polícia e apenas a Derlúcia Augusto de Assis, de 25 anos, Carlos André Pereira da Costa, de 22 e Madson Oliveira dos Santos, de 27 anos, vão ser indiciados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A quantidade de entorpecente apreendido foi consideravelmente pequena, apenas 250 gramas de maconha e 45 trouxinhas de cocaína, mas a Operação Calha Norte atacou o que a polícia chama de tráfico doméstico. Nós atacamos o tráfico dos pequenos, que é o que mexe com as famílias. Tira menino do colégio, é aquele que vende para os seus vizinhos, aí eles vão cometer furto, roubo. Após o procedimento na delegacia, os acusados foram encaminhados ao sistema prisional.